Mas o que é isso? Cristina! 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 Serena! Você está levando o Rafael? Que história é essa? Coloque o Rafael no quarto de volta agora, meu! Chama a polícia! E você, Cristina, o que faz com o motorista no quarto? Você não tente mudar o rumo da conversa! Quem está fazendo algo ilegal é você e esse... Esse doutorzinho de meia tigela! Meu marido está doente e deve voltar ao quarto! Levem o Rafael para o carro! Não! Levem ele para o quarto! Eu não tenho medo de você! Segura aqui, doutor! Rafael, não deixa ele passar! De pressa, filha! De pressa! Levem o Rafael! Que desse aqui cuido eu! Daqui você não passa! Não! Rafael! Não! Rafael! Me solta! Me solta! Vamos! Me solta! Rafael! Me solta! Rafael! 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 Quem está mentindo? Rafael! 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 Abre a porta, abre a porta. Corram para cá. Oh, meu Deus! Não! Sai e bote! Esse bruto amoso da frente! Tira! Ah, com Deus! Não! Coupa ela! Socorro! Você não vai gritando, mas sopouro! Você não vai gritando, mas sopouro, não vai! Não vai! Cuidado, gente! Coupa ela! Coupa ela! Coupa ela! O que está acontecendo, Eurico? Vamos até lá. Não, João. Vamos ficar. Senão a confusão vem pro nosso lado. Cristina! Chame a polícia! Você não vai dar pra ninguém! Vai! Ô, Oberval, vá com o doutor Eduardo para o sítio no seu carro. Leve o Rafael. Vá! Vá! Antes que a polícia apareça. Eu vou ligar pra polícia, sua selvagem! Você vai pra cadeia por ter invadido a minha casa! Eu quero meu marido de volta! Ele não é o seu marido! O Rafael é meu! O meu, Rafael! Cala a boca! Toma! Até agora eu não tinha usado a força, Cristina, porque eu não sou selvagem! Como você pensa? Mas agora você falou demais! Toma você! Cristina! Poxa aí! Nunca mais põe as mãos em mim! Nunca mais! Vamos, Vitória! Cristina! Vamos, Vitória! Cristina! Aqui é o antigo apartamento da Vera. Onde mora a mulher do Eduardo. Há uma boa possibilidade dele estar aqui. Vamos! Espere por nós, Ivan! Claro! Ivan, não olhe pra minha filha assim! Não em público! Não queira mandar nos meus olhos, Dona Débora! Não vou esperar que nos convide a entrar! Já estamos entrando! Fiquem a gosto! Surpresa! Não, não é! Não é surpresa? Quer dizer que sabem o motivo da visita! Claro que sim! Ah! Cristina, acho que chegamos no lugar certo! Onde ele está? Ele quem? Ora, o Rafael não se faça de desentendida! Não há ninguém aqui! Só nós duas! Ora, não minta! Sabemos que este é um lugar lógico para ter escondido o Rafael! Eu vou olhar nos quartos! Não pode entrar assim na casa! Deixa! Deixa! Deixa ela ir! Você não está entendendo nada, não é? Quem não está entendendo nada é você, sua louca! Você pode me chamar de louca! Mas eu vejo mais longe que vocês! Vê? O quê? Você tem medo! Tem medo daquele homem que foi embora com raiva! Ele está sempre perto de mim! Ele quer se vingar! Ele quer que eu encontre as joias! As joias! O que sabe sobre as joias? As joias! As joias são só o começo, Cristina! Esse homem está abrindo o caminho da sua perdição! Mamãe? Não há ninguém lá! O Rafael não está! O que houve? Vamos embora! Não gosto do que essa louca disse! Não gosta de ouvir porque sabe que é verdade! Esse é o começo, Cristina! O começo do fim! O começo do seu fim! Mãe, ela fala de um jeito! Eu fico com medo! Pois não devia ficar! Ela é louca! O que pode saber? Vamos! Vamos continuar procurando o Rafael! Vamos até a pensão onde mora Serena! Quem sabe lá tenhamos uma pista! Estou acostumado! Eu sei que você gosta do seu irmão, mas não pode ficar cega diante dos defeitos dele! Agora ele está o tempo todo dentro de casa, se encontra com a dona Cristina pelos quartos! Eu... eu... essas coisas acontecem! Eu vou aconselhar ele! Aconselhar não adianta! Ai, se eu pudesse eu ia embora dessa casa! Viver aqui virou um tormento! Você não pode ir embora! Eurico! Eu só tenho você! Eu não posso deixar o meu irmão! A única pessoa que pode botar juízo na cabeça dele sou eu! Eurico! Não vai embora! Perdoe-me! Eu não fiz pão mal! Vamos esquecer o que aconteceu! Em nome da nossa amizade! Eu preciso saber onde meu pai está! Logo iremos falar com o Eduardo, Felipe, mas antes precisamos saber qual é a real situação da empresa! Meu pai é a mais importante! Felipe, se a Serena levou seu pai, você pode ficar tranquilo! Tranquilo eu não vou ficar enquanto não vir meu pai bem! Eu estou magoado porque eles não me chamaram para ajudar! Certamente eles darão uma explicação a você! Agora, nós temos que tratar da empresa! Felipe, você é filho do Rafael! Não quer deixar o seu pai ter falência! Quer? Eu vou com você! O Ciro vai também! Toma! Seu cabelo, Serena! Por quê? A minha vida vai ficar misturada com a vida do Rafael aí na estátua! Se quebrar, eu quebro também! Se despedaçar, eu despedaço também! E se for para aí, eu vou embora junto com o Rafael! Você tem certeza, Serena? Se eu atravessei o outro lado da vida para chegar até aqui e encontrar o Rafael! Eu quero dar a força da minha vida para ele! Vá, José Aristides! Use as palavras que Medine te ensinou! Vai! E peça a bênção do Criador! Seu Bernardo, onde tem o rio? Um fio d'água que seja! Lá? Daquele lado lá até o rio e asso! Vamos lá. Sol. Astro poderoso, empresta tua força, deixa a luz dos seus raios penetrar no barro, faz renascer o homem. Sol, que em todos os tempos, na sabedoria mais antiga, tinha o segredo da vida. Devolve a vida agora. Sol, que em todos os tempos? Em todos os tempos, nos haviam de vida. Mais uma vez eu direi que ele era o homem. Tchau, tchau. Ai, você tá cansado, almoço. Eu gastei muita energia pra fazer o que tinha que ser feito. Que tanto você fez, homem de Deus? Fui falar com o Criador. Cuidado, Serena. Ainda está secando. Muito cuidado com ele até o Rafael Sará. Eu vou tomar cuidado. Você disse as palavras antigas. Eu invoquei o poder do sol que nos dá vida. Do sol que ilumina esta terra. Tom, essas pedras receberam a luz do sol. Faça o Rafael segurar essas pedras. Desde que ele sinta a força delas. Eu vou descansar agora. Eu fico grata. Grata pelo seu coração. Ai, mas que cena maravilhosa. Vitória. Tem vergonha? Eu... Se ama a Dona Olivia, seja generoso. Desista dela. Desisti? Prefere ver a Dona Olivia sem dinheiro algum? E sem os filhos? Não, não. Se precisar, eu falo para a Olivia que eu não gosto mais dela. Que eu não a amo mais. Vai ser difícil. Mas eu me afasto dela. Eu... Vamos, vamos, vamos lá. Hein? Eu quero ouvir a sua desculpa esfarrapada. Eu não tenho desculpa esfarrapada nenhuma, não, Olivia. Não? Não, não. Não, não tenho desculpa nenhuma. Eu... Eu, de fato, eu... Estou interessado por essa moça aqui. O quê? É, você briga demais. Entendeu? Ah, Judite, não. Parece ser mais carinhosa. Ah, carinhosa? Você vai me... Vai me trocar por esse... Esse varapau, esse bambu. Bambu, não. Até que eu tenho as minhas qualidades. Você fica quieta, sua aventureira. Antes bambu do que uma gorda como você, não é, Olivia? Gorda. Gorda. Tá me chamando de gorda. Magra que você não é. Eu vou te matar. Eu te mato. Ei, Olivia, calma. Onde? Epa, o que é isso? Calma, eu sou eu. Calma. Ele vai se aproveitar da primeira oportunidade pra... Pra te arranhar essa moça e você ainda vem definir. Vai. Vai, gente. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ô... Vitório. Você faça a gentileza. E nunca mais fala do meu. Falafrário. Ah, está pronta, Cristina? Sim, mamãe. Então vamos. Vamos usar todas as armas para fazer esse rapaz contar onde está o Rafael. Vamos. A Dalí e o Roberval não moram mais aqui. Estão morando num prédio, num apartamento de luxo. Que desejo. Eu só queria saber se eles estavam em casa. Até mais ver. Quem era? Ah, o encardido. Tem gente que não tem onde queimar e anda com o rei na barriga. Passou a tarde toda fora, Roberval? Fui na barbearia cortar cabelos. Você não precisa mais disso. Eu corto por gosto, Lebre. Foi bom fazer um caminho de rato hoje. Você não tem juízo, Roberval? Mas tenho amor. Amor. Amanhã cedo voltaremos à carga. A essas horas a Dalila já encheu a cabeça do marido. Ele vai contar onde está o Rafael, nem que seja para acalmar a mulher. Acha que ela ficou tão preocupada assim, mamãe? Ela foi pobre, viveu na pensão, sempre foi ambiciosa. Casou bem com um rapaz que, por sorte, é neto de um fazendeiro rico. Você acha que ela quer pôr tudo a perder? Ela vai fazer o marido contar. Ainda bem. Chamarei a polícia e trago o meu Rafael de volta. Ai, mamãe. Estou com tantas saudades do Rafael. Eu também. Eu morro de saudade do Rafael. Mas o Kiago, a Cristina, perdeu toda a noção da realidade. O que ela quis dizer com saudades do Rafael. Será que ela não tem a noção de que? Céus. Eu vou ter que fazer tudo sozinha. Ivan? Me beija, Cristina. Beija. Você não sabe como eu desejo um beijo seu. Vai embora, Eduardo. Vai embora agora. Você está com ódio de mim. O que espera que eu sinta? Você me trancou numa casa de saúde. E só não me mandou de volta pra lá porque o doutor Julián impediu. Agora diz que não consegue ser meu marido. Eduardo. Eu é que sou a doente. Eu é que sou a doida. É que não consigo controlar minhas emoções. Você não. Você é o normal. Não, não. Eu que sou confuso. Eu que não sei o que quero. Não sabe. Às vezes eu penso que eu tenho medo de te amar. Te amar e ter que enfrentar os seus problemas. Essas vozes. Se o fardo é tão grande assim, me deixa agora. Não. Eu não posso. Pode sim. Eduardo, eu sou fraca. Eu ouço vozes. O mundo pra mim é uma mistura de realidade e fantasia. Mas eu sei o que eu sinto. Eu sei que eu amo você. E se eu te pedir mais uma chance? Mais uma chance? Pra você olhar pra mim com os olhos de piedade? Pra você ter pena de mim? Eu estou farta da sua piedade. E se eu tentar ser seu marido? Você quer? Você quer ser meu marido? Eu? Eduardo, não tem talvez. É sim ou não. Pela última vez. Quando eu estou longe, eu penso, reflito e acho a carga pesada demais. Mas quando estou aqui com você, com o teu olhar, com a tua boca... Tudo isso fica acima das minhas dúvidas. Eu não quero te fazer. Suma daqui. Fique longe de mim. Eu atravessei a escuridão. Vem. Eu quero você. Você não tem mais corpo mudo. Mas eu tenho desejo. Sai! Cocorro! Sai! Sai, me deixa! Mas o que está acontecendo? Sai! Mas o que a senhora vai fazer? Vou falar umas verdades para o interesseiro. Vem. Vem. Não, pega não. Gudão doce! Quero um também. Você? Você nunca comeu o gudão doce? Esse é para enfiar nas tuas fucas. O que é isso? Interesseiro! Interesseiro! Agora eu sei porque você se separou de mim. Não tem mais restaurante. Só queria o meu dinheiro. Vai, vai. Vai procurar uma boa. Eu te quero para mim. Você não engana mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olívia! Espere. Vitória. Tem... Tem alguma coisa para me dizer? Vai dizer ou não onde está o Rafael, rapaz. Eu... Eu não digo. Oberval! Pode sofrer um inquérito. Sua mulher disse que você sabe. Eu não digo. Palavra é palavra. O senhor pode até me prender que eu vou ficar doido de ciúmes na minha lebre. Mas eu não conto. Eu não conto. Doutor delegado, não pode levar esse rapaz para fazer um interrogatório na delegacia? O delegado não pode fazer isso. Ah, pode sim. E deve. Eu sou mulher do Rafael. Eu tenho o direito de saber onde está o meu marido. Que está doente, incapacitado. Chega! Chega! Eu digo onde o Rafael está. Oberval, você disse a ela? Não, eu não disse. Lebre, que história é essa? Eu não sou burra. Eu somei dois mais dois, Oberval. Eu não quero que prenda o meu marido. Nem que ele vá responder interrogatório nenhum. O Oberval, ele chegou em casa com as botas sujas de barro. E eu verifiquei o carro. As rodas também estavam sujas de barro. Sim. E daí? Quem mora num lugar que tem barro e trabalha para o seu Rafael? Eu tinha duas hipóteses. Ele poderia estar no Roseral, mas lá não tem casa. Lá só há abrigos para trabalhadores. Aí então, eu me lembrei do sítio. O velho. O tio do Crispim. Ele trabalha para a família do Rafael há anos. É lá que o Rafael está. No sítio. No sítio. Tem que vir conosco o delegado. Resgatar o Rafael. Venha, entre. Venha, entre. Venha, entre. Entra, Felipe. Eu vou deixar vocês dois sozinhos. Pai. Serena! Serena! O que foi? Está sem ar. Tem um carro vindo. Eu sinto, sinto com todas as minhas forças que não é coisa boa. É perigo, Serena. Perigo. Perigo que eu vi no espelho. Perigo para o Rafael.